Por volta de 1920, imigrantes de várias etnias construíram prédios que hoje formam o roteiro Passadas, Arquitetura do Olhar. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Aquele primeiro prédio à direita, onde hoje está a Disco Center, em cima dele há duas imagens de meninos. E vemos um menino sorrindo e um chorando. Eles simbolizam as alegrias desâncias da vida, mas também como nesse local existia nesse período uma casa de comércio, eles simbolizavam os altos e baixos ganhos do comércio. A nossa reenta, a casa de Vicente Brandt, então, tem 1920. E aqui o detalhe são esses medalhões em cima das janelas. Esses dois rostos, em cada janela tem um. Para mim, não me tange se é um rosto feminino ou se é um rosto masculino. Existem produtores que afirmam que são rostos que fazem homenagem à Helena de Troia. A casa Ponzoni, ela foi construída em 1927. Então, quando a família Ponzoni chegou a ver em molde, eles tinham uma pequena marcenaria nos fundos da casa. E eles fizeram o quê? Derubaram as árvores para preparar o perigo para construir a casa. E eles aproveitaram a própria madeira das árvores para construir as portas e janelas do prédio que até hoje estão lá, que são originais daquele período. A nossa direita, aqui nesse espaço comercial da loja Ford, presidiu por um tempo de sua vida, Lieta Maria Vargas, primeira Miss Universo pelo Brasil. Para não falarmos só dos atrativos que estão ao nosso lado direito, vamos também agora começar com os atrativos que estão ao nosso lado esquerdo. Aqui onde tem os dois senhores na calçada, é o Café Luna Park. Então, do ano de 1936, é o tradicional ponto de encontro da sociedade garibaldense. Temos uma reunião de negócios. Aonde vamos nos encontrar? Vamos no Café Luna Park. Pessoal, funcionava também nos fundos do Café Luna Park, um ringue de boxe. Então, antigamente, as pessoas vinham porque era um esporte que era apreciado e era o único local que proporcionava isso. Também, aqui, foi um dos primeiros pontos que recebeu a mídia impressa, ou seja, o jornal. Então, as pessoas que queriam ter a informação do dia, vinham ao Café Luna Park para ter acesso ao jornal. Foi também um dos primeiros pontos da cidade de Garibaldi que permitiu, que fez a abertura para o público feminino, para as mulheres. Porque antigamente, as mulheres não tinham vida social, não podiam usar os espaços públicos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti